LeBlanc Open, Frielo. Mano, eu tenho que estudar. PQP. Caralho, Benevindo. E a quarentena, mano? Já tem no EAD? A... A... D? Benevlad eu vou ficar devendo, rapaziada. Vou virar um no LeBlanc. É o meu serói. Parece que agora finalmente ele tá jogado, viu? I'm gonna win, I'm win, I'm win, I'm win. No way, no way, no way, no way. No way, véi. No way, play this game. E o cara pegou o Cata-Prima de novo? Preciso de água, 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 água. Quero água. Catarina de... O que é dele? Vai tomar um pau. Deu pra dar uma relaxada e partir o Challenger? Não, vou jogar aqui. Vou até pegar o Challenger, jogando no mid. Eu vou estompar. A segunda Catarina do dia. Pimpimenta virou o mundo, lembra que rimando como rima. Olha só como é que vai. Canta mal pra caralho, mas não desiste. Não parece até que fumou um alho. Ué, calma aí. Amazing Catarina, Django. Só tem os Mono Catarina do Diamante. Eu dou um fazendo escola. Tá safe. Deve ser só criminoso. Caralho, viado. Só queria... Mano, já que não tem água, vou tomar uma coquinha. Aqui, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Um brinde aí, ó. Vai no gás. Se o streamer é doente, imagina os viewers. É nóis, meu mano. Satisfação. Laje de graça? De graça nada, fi. E aqui é Coca-Cola raiz, ó. Ah, o Chipa na Coca. Legal. Bacaninha. Feito. Fez MR, bundão. Valeu, Joãozinho. Oito meses, irmão. Um brinde pro Joãozinho aí, chat. Bebou... Coca, rapazinha, nada, né? Tô louco. Tô louco, tô louco. Bateu, bateu. Bateu, bateu, bateu. Bateu, bateu, bateu. É quase nada. É porque tu tá nível 7. Tô louco, tô louco, tô louco, tô louco, tô louco. Tô louco. Pô, sério, meu... Ai, 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 ai. Tô louco, bundão. O cara é meio Rex Drinker. Pô, sério, odeio o Catarina. E essa aqui ainda tá de parabéns, velho. Eu vi com a runa errada, velho. Eu não vi com a da POD. Seja o Goji. Goji, Goji. Salvo a Lili do Pimpão. Olha meu 7. KKKKK. O que é que tem, irmão? Ele tá dando o máximo dele e se esforçando. Você deveria valorizar. KKK. Então tá, tu é fraco. Fica chill. Vambora, 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 vambora. É, baby. Inflação. Lá, 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 lá. Sai de casa, rapaziada. Vamos ver, viu, Mabrik. Uh, se fodeu, otário. Well played. Manda no all. Bom F, Catarina. Foi mal, desculpa, esqueci. Desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa, Riquelme. Esqueci de mandar o bom F. Mandei atrasado, mas mandei, né? Tá lá. Falou, Catarina. Queira abraço, irmão. Bata o cara aqui, porra. Olha, esses caras tão de meme, porra. Sério, KKKKKKK. Boa, time. Fui zoado pela Catarina, parabéns. E aí Fui zoado pela Catarina. Pchn Brian Um, dois, três, três. Música Boa time, joguei mal, mas joguei bem Easy game, eu sou o novo aqui, eu sou o novo aqui Blanton morreu As vezes acertar o Hulk pode ser bom, mas errar pode ser melhor ainda Não é mesmo, Blitão? Música E aí Cátia, passando fome? Cacá Aí nem fala Tô crucificando a Catarina Ai Eu nunca apertei o W Tem que fazer MR, velho Que raiva Mentira, vou fazer rabadão, foda-se Não, na real vou fazer... Cara, tem que fazer MR Tem que fazer VOD, os cara tem muito MR, mano Agora tu fica quieto, KKK, tá certo KKK, faz parte Sim, sim, faz parte Sim, sim, acontece Parabéns, cara, você é muito bom KKK Meu amigo, Krimi Seja aí Boa, Cátia Joga fácil Camisa 10, hein Ele é meio quieto, tipo Tô vendo Aprendeu com o Iodown KKK KKK Só pra fechar No dia que você der salve Eu dou meu cu Aí, rapaziada Quem quer um cuzinho aí do Sr. Goten Mais um cuzinho pro chat Dá-lê Já chama na direct aí Tá open, tá open Caralho, tô me divertindo jogando mid, velho Jogar no Challenger lá O Tofil é fute o touch Tá porra, a live do Pimp tá uma profissa Vou até dar um sub É isso, Sargento Por mais viewers como o Sargento aí Que tem o Prime A live aqui é focada em vídeos para o YouTube Bebam, Coca-Cola Vem pra game Dá-lê, Pimp Raizuando os bros Dá-lê Vou até divulgar a live Aí, rapaziada Live online Arrasta pra cima aí Jogando de Leblanc aí Pra não ficar chutado Bebam, Coca-Valeu Valeu Valeu, valeu É, dá-lê Tá Vamos dar aquela divulgada Na Coca-Cola Na live Biri Marqueteiro Segue nós no Insta aí, rapaziada Gosto foto a cada três meses E story todo dia divulgando a live Então corre e segue lá Pra não perder aí as novidades Do Pimp Brugueirinho I'm so ashamed This is my destiny Crazy me, crazy me What do I not see That you are living poison in my veins Put the needle in me so that I feel free I let loose, give you the key Pray that you'll be dead in me